Olá, boa tarde a todos e boa tarde ao Silvio Passos, fundador do primeiro fã clube do Raul, o Raul Rock Club, e vai conversar hoje com a gente aqui no Bate-Papo do IG, muito prazer. O prazer é meu, bacana estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Vamos começar com a pergunta do amigo Pedro, ele diz assim, fiquem sabendo de um projeto de um documentário do Raul, gostaria de mais informações, você tem conhecimento? Sim, eu sou um dos consultores do filme, esse filme está sendo dirigido pelo Walter Carvalho, grande diretor de cinema aí que o povo conhece, fotógrafo, o Evaldo Mocarzel, que é um documentarista, e o produtor executivo que é o Denis Feijão. Por cima disso tudo tem o Alain Fresno, que é um outro grande cineasta brasileiro. As últimas gravações foram feitas agora no dia 21 de agosto, fechou ali no centro de São Paulo com a Paceata, que se faz todo ano em homenagem ao Raul, e com o Daniel Dicas, um americano que estava no Brasil, amigo do Raul, enfim, fechou com ele. O filme vai para os cinemas agora no primeiro semestre de 2010. Era para ir esse ano, mas é melhor dar um tempo, fazer a coisa com mais calma, o processo agora de edição e finalização do filme é uma coisa cirúrgica, uma precisão cirúrgica, tem que se ter nisso. Então esse filme vai estar chegando aí no circuito ano que vem, podem ficar tranquilos, que vai mesmo, a coisa já acabou, agora é só esperar mais um pouquinho. O Ari, ele diz, boa tarde Silvio, ele diz assim, quando você conheceu o Raul, o que você fazia? Eu era um garotinho, eu tinha 17 anos, eu estudava como todo garoto, trabalhava como alguns garotos, namorava como alguns garotos, e gostava, era apaixonado por rock'n'roll. Era o meu grande lance, quando garoto, era o blues e o rock'n'roll e tal. E era viciado em rádio também, eu era aqueles penteiros que ficavam no rádio, querendo participar de alguma forma. Era isso que eu fazia. E quando foi seu primeiro contato com ele? Como foi ou quando foi? É, quando e como? Bom, foi em 1981, eu então com 17, 18 aninhos de idade. Foi o contato, quer dizer, o primeiro contato com o trabalho do Raul veio bem antes, né? Quando eu era bem garotinho mesmo, com 10 anos, 9 anos de idade, Raul já fazia um tremendo sucesso no Brasil. Mas eu na verdade não gostava dele naquela época. Fui crescendo e a gente vai começando a entender melhor as coisas. E aí o Raulzito me aparece com a letra de metamorfose ambulante, com tantas outras que eu já tinha ouvido e que não tinha dado a menor bola. E aí foi paixão a primeira ouvida, né? E falei, quero saber quem é esse baiano. Preciso conhecer esse cara, que ele de alguma forma está dizendo as coisas que eu gostaria de estar dizendo, das coisas que eu já anotei no meu caderninho. E foi meio mágico o negócio, quer dizer, em questão de dois meses, mais ou menos, eu estou dentro da casa do Raul, levando para ele a ideia do fã-clube. Ele impressionava, poxa, ninguém nunca fez um fã-clube para mim. E aí virou um almoço, que virou um jantar, que viraram vários almoços, vários jantares, várias viagens. E nesse momento é que minha vida se divide. Eu deixei, de repente, joguei para cima toda uma história, porque eu queria ser jornalista, psicólogo, e acabei abandonando esse projeto de vida e abraçando o Raul Seixismo meio que como a causa, assim. Sabe? E estou nisso, de repente, eu acordo, um dia já se passaram 30 anos. O Alex, ele diz, boa tarde, Silvio. Você não acha que foi feito muito pouco para lembrar os 20 anos da morte do Raul? Não acho, não. Tenho certeza. Realmente, não foi feito nada em vista do que o Raul merecia. Ele merecia muito mais, o público do Raul merecia muito mais, mas o pouco que foi feito foi feito com muita honestidade, entendeu? O Marco Mazola, um produtor, proprietário da MZA Music, amigo do Raul, amigo meu, inclusive, ele foi o único que fez alguma coisa para lembrar os 20 anos da morte do Raul. Botou no mercado um kit com CD e DVD, com uma embalagem bacana e tal. O povo injustamente criticou o Mazola, porque tem uma faixa inédita. Pô, ainda tem uma faixa inédita, mas ele reeditou um material que existia em outro formato. Existia em VHS, ele transformou em DVD. Enfim, o cara fez um belo de um trabalho, de reeditar um produto que já não existia mais. Mas o país, o Brasil é assim mesmo, né? E o outro foi o livro do Mário, que eu sou coordenador. Está aqui. Quer dizer, é um trabalho acadêmico, pautado aí muito nas questões filosóficas, com o pessoal que faz psicologia. Eu não estou ganhando absolutamente nada com esse livro, eu quero deixar bem claro isso, que acham que eu ganho alguma coisa. Eu sou amigo do Mário, do Igor e da Laura, pediram para eu coordenar o trabalho na faculdade, não fui nem no livro, quando eles estavam fazendo o mestrado deles. E está aqui. Eu sugeri que virasse um livro. Eu achei o trabalho tão bom. Falei, pô, isso aí pode virar um livro, trabalho bacana. Eu desafiei eles em algumas coisas. Algumas coisas que tem aqui eu não concordo, mas esse não concordar é que acho que deu esse molho bacana no livro, entendeu? Eles fazem a associação do Raul com o Schopenhauer. Com o Schopenhauer. Quer dizer, a base do Raul é pura filosofia. O Raul, o brinquedo do Raul, quando garoto, era a biblioteca do pai, devorando livros de filosofia, ele já era filósofo e nem sabia que era filósofo. Quando ele se dá por conta, ele falou, poxa, tudo aquilo que eu percebo, então aquilo era filosofia. E todo o trabalho do Raul. Daí que você justifica que a obra do Raul seja uma obra atemporal. Quer dizer, ela cabe em qualquer época, em qualquer situação, porque ela é puramente filosófica. E o Schopenhauer é um dos parceiros filosóficos do Raul. E está aqui, não vou falar muito sobre o livro, senão que você tem que comprar e ler. Alguns vão torcer o nariz, porque falam, pô, está fazendo as conexões que não tem muito a ver, mas no fundo tem a ver por conta de que os autores são psicólogos. Então, quer dizer, muito do que as pessoas acham que não tem a ver, mas isso já estava interiorizado no Raul. E com essa visão psicológica da coisa, psicológico da coisa, acaba criando-se uma conexão coerente. Vale a pena. Está só nas bancas. E com essa visão psicológica da coisa. 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 Tchau, tchau.